Vive-se mais um dia assim Um jogo sem fim Sem me conquistar Não me vais Prender no teu amor Se o teu mundo cair Eu deixo o meu por ti Prometo dar ouvidos aos teus medos E vou guardar memórias e segredos Aceita-me tal como sou Tal como sou Eu não peço mais Mesmo que tu vás Choro é que eu estou Tal como sou Vou dar sempre mais Mesmo que tu vás Se tu quiseres fugir Para bem longe daqui Eu sei onde te posso encontrar Mas fico aqui até que queiras voltar Aceita-me tal como sou Tal como sou Eu não peço mais Mesmo que tu vás Sou só por ser Quem tu queres estar Oh-oh-oh-oh Não sou perfeito Eu sei ver Mas prometo ficar Para te mostrar Aceitas-me tal como sou Tal como sou Eu não peço mais Mesmo que tu vás Juro aqui estou Tão como sou Vou dar sempre mais Mesmo que tu vás 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 Mesmo que tu vás Estar sozinha não é estar só Pois só nunca estou Nos pensamentos Estar sem ti não me deixa só Pois já estava sem ti Bem antes de te ter Não me vás Prender no teu amor Já mais presa a essa dor Não me vás Não me vás Pedir para ficar